Fala galera, hoje eu estou aqui com ele, Hugo Cunha, que é um dos meus professores de Racing de faixa preta aqui da DC Fighters e tanto da TFQ. Pra quem não sabe, o Hugo Cunha foi da seleção brasileira de Racing e ele vai falar um pouco aqui sobre ele pra vocês e os títulos que ele tem. Fala galera, meu nome é Hugo Cunha, sou ex-atleta da seleção brasileira de luta olímpica, sete vezes campeão brasileiro, três vezes medalhista americano, quinto lugar nos Jogos Panamericanos de Toronto e estou aqui junto com o Lucas pra falar um pouquinho do Racing, o Racing pro Progresso, o Racing pro MMA, o que o Racing ajudou e ajuda até hoje na minha vida e outras coisas aí, outras posições e tudo mais aí pra vocês. Pra começar, Hugo, fala um pouco aí dos seus títulos que você conquistou no Racing. Então, eu fui sete vezes campeão brasileiro, contando desde a categoria de base até o adulto, sete anos seguidos, três vezes medalhista americano, duas pratas e um bronze, quinto lugar nos Jogos Panamericanos de Toronto, infelizmente a medalha escapou, mas a gente está sujeito a isso no esporte e é isso, os títulos mais expressivos que eu tenho são esses. Hugo, o que você viu de que o Racing mais te ajudou no Jiu-Jitsu pra você se tornar hoje em faixa preta que você acha? Então, o Racing, ao contrário do Jiu-Jitsu, no Jiu-Jitsu a gente se sente confortável com as costas no chão. E no Racing é totalmente ao contrário, a gente não pode nunca ficar com as costas no chão. Então, eu consegui juntar isso, metade de cada, e o Racing me deu uma base de sensu real, que eu consigo mesclar tanto nas minhas quedas, tanto em algumas posições de chão, e isso é o que eu tento passar um pouco para os meus companheiros da equipe e os atletas na área da TFT. Hugo, uma coisa que eu quero saber, não só eu, todo mundo aqui acredita, o que levou um super atleta aí no cenário nacional do Racing a migrar diretamente para a MMA? Então, assim como todo atleta de alto rendimento, eu pretendia disputar as Olimpíadas. E quando eu cheguei no auge, assim, na minha carreira, estava muito louco, a gente tinha 23 anos, eu era titular da seleção adulta, cheguei para os Estados Unidos, fiquei um tempo lá, fazendo camp para disputar os pré-olímpicos, mas um problema interno não permitiu que eu participasse dos pré-olímpicos. Eu acabei ficando um pouco chateado com isso, sem parar com o esporte de uma forma geral, mas o MMA, de certa forma assim, me desafiou a tentar buscar algo novo em outro esporte. Então, eu conversei com alguns amigos meus e decidi migrar. Show! Para quem não sabe, hoje, além desse bate-papo que eu estou tendo aqui com o Hugo, um pouco curto, mais vezes ele vai aparecer aqui nos nossos vídeos no canal, a gente vai mostrar para vocês um pouquinho do wrestling, o próprio wrestling mesmo, mas voltado para o jiu-jitsu e tal, e uma adaptação dele para MMA. Hugo, até uma pergunta que eu vou te fazer, né? Qual é, assim, a grande diferença que você sente do wrestling? Para o jiu-jitsu, entre outras artes, assim, perto, e ele voltado para MMA, qual é a maior dificuldade que você sente, ou o que, assim, o que realmente os atletas têm que perceber, fazer essa adaptação? Então, o wrestling, o jiu-jitsu, você consegue trabalhar na esquerda, você consegue trabalhar com uma imobilização. no MMA, eu, por já ter começado, já ter essa base de luta olímpica, o wrestling te ajuda a botar a luta em qualquer lugar. Então, se você botar, de repente, passar um sufoco na luta em pé, você consegue botar para baixo. Se o cara te botar para baixo, você consegue inverter a situação. Então, são situações que o wrestling te ajuda. De qualquer forma, se você estiver por baixo, ele te ajuda. Se você estiver por cima, ele te ajuda. Se você quiser derrubar, ele vai te ajudar. Então, a coisa que eu aconselho aos lutadores de MMA, treino-versa. Treino-versa. Então, galera, esse daqui foi Hugo Fuya. Como vocês puderam ver, esse é um atleta completo. E, agora, nós vamos dar início. Ele vai mostrar para vocês umas posições. Duas posições para a galera que é do jiu-jitsu, do wrestling. E mais duas posições voltadas para a galera do MMA. Queira aprender um pouquinho, ter essa variação. E, mais uma vez, esse é o Hugo. Daqui a pouco vocês vão estar vendo esse super atleta aí. Em grandes eventos, no cenário internacional, como ele já está. Se Deus quiser aí, mais um da galera da DC Pipes, da TFT MMA, do UFC. Boa. Calma, calma, vai. Agora, a gente vai estar dando início às posições do wrestling. Hugo, bora lá. Mostrar um pouquinho. Boa, cara. Você chegueu. Boa, cara. Vamos lá. Agora, ele vai mostrar para vocês duas posições. Primeiro, do wrestling tradicional, voltado para o jiu-jitsu. Então, galera, vamos falar aqui de duas posições bem básicas aqui. Vamos de double. Depois, a gente vai começar no double, variando por cinco, moleque. Tranquilo? Ó. Primeira coisa que a gente tem que ver, a primeira coisa que a gente tem que ver aqui, é a distância. Como é que eu vou medir a distância aqui, ó? Jogo um braço na frente, tá? Pode ser o toque direito com a esquerda, não tem importância. Então, eu vou jogar um braço aqui, ó, para medir a distância, dependendo da posição que eu quero fazer. Como eu quero fazer o double, vai começar aqui, ó. Tá vendo? O que eu quero fazer o bíceps dele aqui, ó. Então, eu vou começar, ó. Aqui, ó. Eu desloco ele para onde eu quiser. Tranquilo? Então, o que eu vou fazer aqui, ó. Vou trazer, ó. Puxar a cabeça dele para baixo aqui, ó. Beleza? Quando eu faço o movimento aqui, qual é a reação dele? Levantar o pescoço. Então, eu puxei. Levantou o pescoço. Eu vou apontar o meu joelho para frente, né? No meio das pernas dele, lá, ó. Aponto o meu joelho para frente. Apontei. Ao mesmo tempo que eu aponto o joelho, eu vou passar a perna que está atrás. Firma a base aqui, ó. Fira tudo no chão, beleza? E o pé vivo lá atrás, ó. Tem mão com mão aqui, ó. O que eu vou fazer aqui, ó. Vou subir a minha perna direita aqui, ó. Vou jogar lá do outro lado, tá? E fazer uma lavanda aqui, ó. Batendo com o meu quadril, ó. Fizei, fiz, hein, fiz, jogo na cara do outro lado, ó. Tá vendo? Vou bater o quadril aqui, ó. Um pouquinho mais rápido, tá? Afundei ele e levantou a cabeça, ó. Aponte o joelho para passar lá, ó. Tranquilo? Sempre olhando para frente aqui, ó. Sempre olhando para frente. Vem mão com mão aqui, ó. Comissão de detalhe, tá? Vem mão com mão aqui, ó. Atrás das carnes aqui, ó. Joga a minha perna lá do outro lado das pernas nele, ó. Joguei, agora vou bater com o quadril, ó. Vai crescer, ó. Isso. A gente vai fazer uma posição aqui, ó. Variando para o Silvio Oleg, tá? Mesma coisa, ó. Usando o meu braço lá, para medir a distância. Entrei o braço por dentro, botando o pescoço lá, ó. Agora, o que eu vou fazer? Vou entrar com o meu braço aqui, ó. Que está no pescoço. Lá no meio das pernas dele também. Então, eu vou botar o meu joelho para frente. E entrar o braço que está aqui no pescoço. Entro junto lá. Então, eu estou aqui, ó. Deixar-se com ele, eu faço isso, ó. Certo? Quando eu chego aqui, ó. O que eu vou fazer aqui? Vou botar esse meu joelho aqui, ó. No chão. Vou tirar minha cabeça, tá? E vou, ó. Ó, detalhe quanto aqui. A mão com a mão aqui. A mão pode escapar. Beleza? Ó. Então, ó. Afundar um joelho e levantar o outro, ó. Sair a cabeça ao mesmo tempo, ó. Ó, afundei. Segurei aqui na altura da coxa. Olha o outro aqui, ó. Olha o outro canozinho dele, ó. Traga o pé dele aqui, ó. Para cima da minha coxa, tá vendo? Agora eu levanto, ó. Levantei com ele lá, ó. Tá vendo? Então, eu posso puxar. Certo? Eu posso avançar. Luta as correntes. Se eu for um grepe aqui, ó. Eu já caio, ó. E eu pego as costas. Beleza? Ó. Vem lá. Um braço pro dentro, um braço pro pescoço. E a mão, ó. Lá no meio das caixas dele, ó. E a passada. Certo? Botei um joelho no chão, eu vou levantar o outro, ó. A mão acompanhando o giro aqui, ó. Subi a mão aqui pra coxa, a mão até só pro nozeu dele, ó. Tranquilo? Agora eu vou puxar ele aqui, ó. Tá vendo? Puxei ele aqui, ó. Agora eu vou demarcar, ó. Aqui eu guio ele pra onde eu quiser, ó. Posso empurrar, posso puxar, ó. Tá vendo? Pra que eu fico até equilibrado, ó. Avancer. Três, três, quatro. Certo? Certo. Agora ele já fazia as duas posições voltadas pro MMA. Bora lá, ó. Então, galera, ó. O primeiro passo que a gente chega aqui na gravidade aqui, ó, é o quê? A gente usar o peso do nosso corpo, tá? Não adianta eu tá querendo brigar com ele aqui, ó. O meu quadril, tudo afastado aqui. Então, peso do corpo, ó. Pra não cansar meu de braço aqui, ó. Certo? Então eu vou tá trabalhando ele aqui, ó. Vou descer, ó. Cadá a perna lá no cima, ó. Dei mão com mão, certo? Ó. Cabeça embaixo do queixo aqui, ó. Tranquilo? Ó. Tira a perna do meio. Ó. Foi lá, ó. A parte de trás da perna dele lá, ó. Tá vendo? Agora eu vou descer a minha mão pra altura do joelho dele lá, ó. Desci. O que que eu vou fazer agora? Vou sair, ó. Vou usar meu peso do corpo aqui, ó. E vou sair. Vou dar uma passada pra dentro. Em seguida eu vou dar uma passada pra fora, então, ó. Tirei a perna dele do chão. Dei uma passada pra dentro aqui, ó. Certo? Agora eu vou te mostrar ele com a minha cabeça aqui, ó. Ó. Vou passar no mesmo princípio aqui agora, ó. Cabeça, peso do corpo. Certo? Só que agora eu vou descer, ó. Agora eu desço lá pro double leg, ó. Acaba afastando, não machucou um pouco o meu quadril. Tá? Tá. Tô aqui, porra, marcando aqui. Desci lá, ó. Dei mão com a mão lá atrás. Sem pressa. Certo? Ó. Mas mantém o peso do meu corpo aqui, ó. Tranquilo? Agora eu vou usar uma finta pra quê? Pra ele se locomover a água. Então, eu tô com a pressão aqui, ó. Eu dou uma passada pra esquerda. Tiro o peso do corpo. Aí ele se ajeitou, ó. Tá vendo? Ele ficou de frente pra mim, ó. Agora, o que eu vou fazer, ó. Vou fechar os outros modelos aqui, ó. Lendo lá pro outro lado, ó. Agora eu puxo. Vou roubar aí. Isso aí tem posição de superioridade. Eita, tigera. Pouca pressão? Pô, nem uma. Mano, é isso. Então, galera. Chegamos ao final de mais um vídeo do meu canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Começa a moral aí. Dá uma curtida. Compartilha com todo mundo. Não esqueça de clicar no sininho pra vocês caem por dentro de tudo que vai acontecer. Gostaria de agradecer também aos meus patrocinadores. A Progni Esportes e a Open Esportes. Estão sempre me apoiando. E me ajudando a construir tudo isso. Então é isso. E o canal vai ser nesse ritmo aí. Valeu. Boa noite.